E aqui na Madeireira Brasil você encontra diversos produtos. São portas, janelas, persianas, pisos, pastilhas e tem sempre promoção. E eu vou começar falando pra você dessa telha aqui, ó. É uma telha esmaltada, tem várias cores, como você tá vendo aí no vídeo. Sabe por quanto? 1850 o milheiro, isso mesmo, 1850 o milheiro. E tem outra pra você aqui, ó. Telha de vidro portuguesa, 24,90 cada. Tudo isso pra você aqui na Madeireira Brasil. E tem mais, porta frisada tem de 80 centímetros ou 70 centímetros por 140 cada. Tudo isso pra você aqui na Madeireira Brasil. O endereço, o Alfredo Maia, 235, o telefone 3235-8888. 3235-8888. Madeireira Brasil, sempre com mania de vender barato.